Salve, inimigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Eu estarei vendo um vídeo com vocês naquele mesmo esquema lá do canal do Vício Nerd, até até aqui quando nós assistimos o vídeo dele, é o vídeo que ele tá falando sobre crossovers, no caso, que aconteceram em desenhos animados, tá? Eu gosto muito de crossovers, eu acho muito legal quando tem a participação de um universo com outro universo e tal. Eu fico, às vezes, sonhando, imaginando, eu gosto de ver até aquela Batalha Mortal também do canal da Energia, eu acho muito top quando tem ali aquele embate entre seres de um universo diferente, eu acho muito maneiro isso. E, cara, essa é muito top se tivesse uma junção aí dos animes aí, as produtoras, sei lá, juntando os personagens protagonistas, vilões, sei lá, tudo junto. Eu sei que já tem em jogos, mas em anime eu não lembro se tem um. Na verdade, eu sei que tem um que tem o Goku, tem o Luffy e tem outro maluco aí que eu não conheço. Olha o crossover que eu me lembro que eu ainda não assisti, tá? Mas, pô, podia fazer uma coisa bem mais, assim, sabe, cheia de personagem. Pô, é, fica muito maneiro. Mas eu já ia ver com vocês esse vídeo agora, naquele mesmo esquema, pra vocês verem as reações. E aí vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reiter já sabe o esquema, espada onde o Negão tá aqui pra você, me gerar à vontade de continuar sentadinho, me dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai dar aquela nadada com o tubarão. Olha, eu tenho que agradecer novamente aos haters, porque o tubarão, ele estava faminto, né, porque, você sabe, a comida de tubarão é difícil de achar, nessa quarentena aí que tá, né, no mundo todo, é meio difícil, né, de ficar comprando as coisas. Então, olha, muito obrigado por aparecer e me falar bosta aí nos comentários. O tubarão chega a estar gordinho. Sem enrolação, você demora, bora por aqui, interessa direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ua! Cara, tu já pensou se pegasse o Goku e juntasse com o Yusuke Ramesh, Ceia, Superman, Luffy, botasse tudo dentro de uma caixinha? O pau ia comer, né? Muita coisa. Isso é o que costumamos chamar de crossover. Crossover. Quando dois ou mais personagens fictícios de universos totalmente diferentes se interagem. E como faz tempo que eu não faço vídeo falando sobre desenhos, esse vídeo será focado em crossovers de cartoons. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar aquele like, mas não tá aí, por favor, o cara me ajuda muito. Manil. Vem lá no Twitter, o Twitter na tela no comentário fixado, a fanpage do canal também tá no comentário fixado. Se puder só lá mesmo, vai ser muito bom pra mim, né? E agora, sem mais enrolação, vamos começar. Cara, apesar de ambas as séries serem um pouco semelhantes, quem imaginaria um crossover de Scooby-Doo com os irmãos Winchesters? Caraca, que legal. Lançado em 2018, na trama, os irmãos Winchesters acabam entrando em uma televisão amaldiçoada, o que os leva para o universo de Scooby-Doo. Olha lá, turma do Scooby-Doo. Ótimo, incrível, estamos presos num desenho de um cão falante. Agora eu vou lá, vou chegar na dive. O mais engraçado é a interação entre os personagens. Tipo o Jim ficar com uma quedinha pela Daphne. Ao contrário do que acontece no desenho, os casos aqui não são resumidos em desaparecimentos, mas sim em mortes. O que deixa o clima bem dark pra uma animação de Scooby-Doo. Nossa. Algo que ficou muito bom, cara. Porque, até hoje não entendo, porque não fizeram uma animação adulta de Scooby-Doo, cara. Ó, fica a dica aí, 8BOMAX. Pois é, né. O que você tá fazendo? Cara, na moral, eu gostava muito de Sobrenatural, cara. Eu pari de assistir depois do... Se eu não me engano foi da décima temporada, ou décima primeira temporada, que ficou meio um negócio meio esquisito ali, ficou misturando religião e tal. Mas antes disso, cara, das lendas, assim, eu acho muito maneiro. Esse Jim Winchester era o que eu mais gostava, porque ele era muito engraçado. Ele era porradeiro também, mas ao mesmo tempo ele era muito engraçado, maninho. Falando em Scooby-Doo, nosso galantia do barato da Hanna-Barbera também tinha sido com a galera da máquina do Mistério para procurar sua tia desaparecida. No final, a tia de Johnny, na verdade, era a grande vilã da história, porque achava que ele manchava o nome da família Bravo pelo jeitão do seu sobrinho. É até compreensível. Mas não só nesse episódio tem um em cima da Velma, da Daphne, e se o Scooby-Doo desse mole, sobraria até pra ele. Aí, aí. Alguém aí se lembra dessa abertura? Pois é. Essa abertura é pica demais pra ser esquecida, cara. De um dos crossovers mais memoráveis do público infantil, Jimmy e Time, o Confronto. Lançado em 2014, um especial que misturava magia e ciência, dois Ds e 3D, com os protagonistas de Os Padrinhos Mágicos. Eu conheço esses desenhos aí, beleza? Só pra vocês entenderem, tá? Eu conheço Os Padrinhos Mágicos e também o Jimmy, mas o Jimmy eu não gostava tanto. Eu gostava mais dos Padrinhos Mágicos, mas essa animação aqui eu não cheguei a ver, esse crossover eu nem sabia. Bem legal. Os trocando de papel com o Jimmy neutro. Chegamos! Essa não! Isso, o universo aumenta os meus colotes! O universo não aumenta! O mais engraçado é que aqui no Brasil, na época, Os Padrinhos Mágicos passavam na Disney, enquanto o Jimmy passava na Nick. E aí, do nada, rola um crossover com dois desenhos de duas emissoras concorrentes, eu fiquei tipo... Sendo que depois eu descobri que era só quem que passava na Disney e que Os Padrinhos Mágicos sempre foi da Nick. Cara, na moral, que saudade da época que Ben 10 era desenho de macho. Sério. Hoje em dia não, hoje em dia virou desenho pra gazela, né? Aliás, que saudade da época que o cartão fazia desenho pra macho, né? Pô, Justiça Jovem, Thundercats, Mutante Rex, cara. Só desenho pico, cara. Eu lembro que teve um crossover do Mutante Rex com um Ben 10. Eu acho que é esse daí que ele deve falar, que ele mostrou os dois agora aí. Deve ser esse. Que tem na capa, né? Da tomb nele. Deve ser isso aí. Já hoje em dia não. Hoje em dia é só aquela comédia coloridinha, né? E é por isso que eu não posso deixar de lado esse crossover entre dois heróis que mataram os últimos momentos que esse canal prestava. Ben 10 e Mutante Rex. Heróis Unidos. Caraca. Na sala de 2011, o encontro dos dois heróis fez o mundo quando, sem querer, o portal trouxe Ben do universo dele e não parar no universo de Rex. Graças à capacidade do seu Omnitrix em poder se transformar em vários aliens bizarros bem acidentalmente confundido num Evo por Rex. O que faz os dois entrarem em uma batalha frenética. Agora eu, Kevin, agora somos encanadores. Encanadores? E eu que achava que Providencia era um nome bobo. Um detalhe que vale destacar é como o traço do Mendes ficou mais irado nesse especial, cara. É, é verdade. Pena que depois eles cagaram tudo. Poxa, cara. Mas ainda falando em heróis, temos ele. Super Heroes, Ted, que choque. Uhum. Muito maneiro. Sim, gente. Aquele desenho que foi mais reprisado que a Lagoa Azul. Super fucking choque. E, mano, crossover é o que não falta aqui. Já fez crossover com Batman e Robin, Batman do futuro e até mesmo com o Aligar da Justiça tendo que pedir ajuda pra ele, cara. Mas tem alguém que pode nos tirar disso. Isso sim é que é temoral. E até fez uma participação em um episódio de Justiça Jovem, cara. Pode me chamar de Super Shock. Mano, não sabia que é sinistro. Mas sinistro ainda é você pensar em um crossover dos Vingadores com Phineas e Verbe. Gente, a cabeça desse garoto é esquisita. Chega a ser meio inacreditável. Mas na Disney que acontece. Lançado em 2013, na trama após o doutor Duffen Smith remover acidentalmente os poderes dos heróis Vingadores. Caralho, puta, minhas cofas. Caralho, travei. Eu caguei. Eles vão parar na cidade de Danville. Lá eles acabam unindo forças com Phineas e Verbe para ajudá-los a recuperar seus poderes e derrotar os vilões da Marvel que estão trabalhando junto com o maluco e o hilário Doutor Duffen Smith para usar sua tecnologia de drenagem para estabelecer o caos. Apesar de um monte de piadinhas pastelões feitas para o público-alvo, o especial até que é daorinha. Cara, eu amo esse crossover. Do fundo do meu coração. As terríveis aventuras de KND. Lançado em 2007, o especial começa com o pai de Danville e deixa ele tomando conta de casa. O que é uma peça que ele fica jogando com quem mesmo? Com isso, ele acaba quebrando uma das regras que o pai dele deixou de não usar a droga da calça dele. desesperado porque ele não consegue tirá-las, ele acaba pedindo ajuda para... adivinha quem? Dudu e Edu festinha. Dudu, caraca! Dudu e Edu, mano! Eles. Não acredito, cara. Mano, esse desenho fez parte da defância. Na verdade, não eram eles. Eles só fizeram essa pontinha aí para deixar o especial mais tirado do que ele já é. Mas agora sim, é eles. Eu não cheguei a ver esse caso não. Eu acho legal isso daí. Porém, só em 2014, finalmente aconteceu. Family Guy versus Os Simpsons. Olha, eu vou falar um negócio poderoso aqui. Eu nunca gostei de Family Guy, cara. Sério. Eu já tentei, cara. É muito sem graça. Tipo, o que é estranho, né? Já que eu gosto de séries com o Mornegro, eu gosto de South Park. Mas Family Guy, cara. Sério. Mano, as piadas são tão apelativas e americanizadas que você fica... Nossa, do nada, né? Mas ok. E tipo, eu sempre achei que era uma cópia dos Simpsons, cara. Apesar de ser da mesma emissora. Mas esse crossover aqui, filho, não tem como. Na trama em questão, a família Griffins faz uma viagem em Springfield, onde se encontra com a família amarela. As duas famílias acabam se dando super bem, pois ambas são doidas, né? Até que Homer e Peter começam a discutir sobre qual marca de cerveja é a melhor. Fazendo os dois entrarem em um combate mega violento que deixa qualquer luta de Dragon Ball Super no chinelo. O crossover é bem da hora. Ela até brinca com essa parada de uma série copiar a outra e tal. É, conseguimos. O que ele tá fazendo aqui? Mas eu ainda não gosto de Family Guy, cara. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Mas vocês têm que aceitar. Outro crossover foda envolvendo a família amarela é o Simpsorama. Pois é. Finalmente, Matt Groen resolveu juntar essas duas belezuras. Lançado em 2014, nesse especial, Fly, Lily e Bender, que vivem nos anos 3000, regressam ao passado para impedir uma catástrofe que será provocada pela família Simpsons. Rápido aí. Eu gostava de Simpsons, cara, quando eu era mais novo. Não sei porque eu acho que quando eu cresci depois eu não tive mais graça. Eu vi graça assim em Simpsons. Sei lá, não teve mais graça. Mas se eu não me engano eu cheguei a ver esse crossover. Eu acho bem legal. Mais uma. O mais legal desse episódio é a interação entre Homer e Bender. Dois brothers. Falando em Futurama, vale citar esse crossover totalmente inesperado. De Futurama e Hora de Aventura. Tá réu, mano. What time is it? Time for you to shut up. E é só isso. Chega, passa e acabou o crossover. Mas foi legalzinho, né? Então tá, né? Outro crossover inesperado que até me fez assistir o desenho pela primeira vez foi o do OK Kyle onde temos a participação de ninguém menos que Sonic. Que Deus, é claro. Mano, até que Sonic ficou bonitinho nesse traço mais cartunesco, né? Cara, esse episódio tem muita referência, cara. Mas é tanta referência que faria o negócio do Capitão América parar lá no queijo. Beleza, já acabou por aqui. Vamos embora, Dave. Falando em Capitão, em outro episódio tem uma participação do Capitão Planeta. Capitão Planeta, cara. E é o contrário do Sonic. Esse traço aí ficou horrível. E cara, não podemos esquecer desse filme aqui, cara. Que ele foi um grande marco. Uma cilhada para Roger Rabbit. Mas... Por que ele foi um grande marco, hein? Porque ele fez o que eu achava impossível. Que era juntar vários personagens de vários desenhos de várias produtores e estúdios diferentes. E é ainda possível misturar com live action. Lançado em 1988, no dia do filme se passa em Hollywood, em 1947. Onde os personagens de desenhos animados coexistem e interagem naturalmente com seres humanos. O filme conta a história de Eddie Valentin, um detetive particular capturado em um mistério que envolve o Roger Rabbit. Um famoso astro dos desenhos animados acusado... Cara, na moral, pra época que foi, é... é incrível, cara. A forma que ficou, o efeito ficou muito maneiro, ficou muito fluido, assim, ficou bem top. Eu gostei muito quando vi esse filme pela primeira vez. Outro também, eu não sei se ele deve colocar aqui, é bem pra ver que coloque nessa lista. Se não colocar, eu já deixo como sugestão. É o do Space Jam, né? Do Michael Jordan lá com os Lundle Tunes. Cara, tem que ter aqui. O filme não é lá muito pra criança, né? E como eu disse, o filme junta vários personagens, mano. Mano, aqui aparece o pica-pau, cara. Aparece a Betty Boop, aparece o Mickey Mouse e perna longa e Pato Donald e Pato Lino juntos, cara. Caraca, mano. olha quem que é velhinho pulando sem paraquenta e é perigoso, meu filho. Você pode até morrer. Como o filme desse não pode ser maravilhoso? O cara já pensou se uma coisa dessa acontece com os desenhos atuais? Ah, eu duvido, cara. Eu duvido. Uma coisa dessa não acontece duas vezes. Hoje é muito ampliado. Mas agora eu quero saber de você, cara. O que você acha? O que achou desses crossovers? Já assistiu algum deles? Conhece outro crossover que eu não citei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo. Space Jam. Valeu, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. É isso aí, amigos. Esse foi o Vício Nerds pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o React e também os comentários que eu cheguei a fazer aqui. Se vocês concordam também com o Space Jam aqui ser um crossover. Eu acredito que vocês concordam, né? Porque não tem como. O Mundo dos Umbandos, no caso nós, com os Lunen Tunes. E, cara, quando eu vi esse filme pela primeira vez, meu Deus, eu fiquei viajando na maionese. Como eu queria conhecer os Lunen Tunes? Cara, eu amava eles quando eu era pequeno. Mas, enfim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. O vídeo, o link, melhor dizendo, desse vídeo que eu acabei de assistir. cara, aqui faz todo tipo de som, sempre na hora que eu tô gravando. Putz, Gril, filho da... Olha a língua. Link desse vídeo estará na descrição pra vocês. Deixa o like pro cara que ele merece. Eu vou ficando por aqui e aguardem que eu esteja trazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu-a. Ei, Patrick. Oi. Por que eu sei que eles não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrobras. Eu... Alexandre na área. Aaaaaaah.